Música Fala galera, beleza? Aqui fala é o Quaid, trazendo mais um vídeo aqui da Prestart E galera, hoje eu estou trazendo aqui um jogo chamado Clans of Clans Eu acho que vocês já perceberam né, que esse jogo já está mundialmente conhecido e famoso Ele é um dos melhores jogos do mundo Bom galera, então, eu não conheci ele muito bem, assim, porque o meu celular é um celular Galaxy Trends da Samsung E ele não, acho que não recebe, não é disponível com, sei lá, não sei mano, não, sei lá, não se encaixam, sabe? Não se encaixam Então, como eles não se encaixam, não se encaixam Eu resolvi conhecer, porque todo mundo joga né, todo mundo é viciado nesse jogo Então, eu resolvi conhecer e também, sei lá, trazer também para o canal para vocês me ajudarem aí Como eu li, eu li que você pode ter clã grátis, assim Então, a gente pode criar uma clã no canal, se vocês quiserem Mas então, eu estou trazendo esse vídeo mesmo, basicamente, para perguntar aí para vocês Eu não sei se vocês querem que eu continue trazendo Cannes of Cannes aí para o canal Que, tipo, vou falar a verdade, é um jogo bem viciante Tem um negócio aqui chamado, tá cheio O que que tá cheio? Ah, acho que eu já sei aqui O negócio Vamos fazer uma garrinha Atacar E vou atacar esses caras Vamos lá Calma aí, aqui tem um caião E aqui Então, eu vou ter que passar tudo aqui É tudo aqui, mais ou menos, né? Ué Só pode botar Ah, não, tem o que Agora tem o que Então, gente Eu quero aí, saber se vocês querem que eu traga mais vídeos de Cannes of Cannes para vocês Basicamente assim que eu vou trazer Só que melhor, né? Porque eu comecei agora E estou trazendo esse vídeo aqui, tipo, tem meia hora que eu baixei E... é isso Eu quero saber nos comentários aí se vocês querem, concordam, entra, entra Se vocês querem realmente esse jogo para o canal Se vão alegrar vocês Que se for para vocês não assistirem Tipo, eu quero que vocês sejam muito sinceros, tudo bem? Vamos lá Olha só As minhas propostas Vocês também tem que deixar propostas aí E lá, ganhei Ó A minha proposta é criar uma clã para o canal Para todo mundo Que aí Que eu vi que tem um chat aqui Aí do clã e global Beleza? Então, galera Eu acho que é isso É isso E... Se vocês gostarem aí Fala para que eu continuo aí Beleza? Então é isso Um abração para vocês E fui! Fui!